O passejo irá em todas as sessões, 43, 3, 3, 3, Carlos Augusto da Farmacia, vamos ouvir. Boa noite, estancianos do bairro Alecrim. Tenho caminhado por este bairro, conversado com jovens. É um dos bairros mais velhos de instância, porque está inserido na natureza. A natureza é verde e o partido verde é a democracia em si. Compreende que a maioria dos residentes deste bairro pertencem ao campo. São produtores, são labradores, são agropecuaristas. E nesse contexto, nesse sentido, nos finais de semana, seus filhos não possuem área de lazer. Se ele for como vereador, farei uma propositura ao médico Carlos Magno, para que, ao criar a grande área de lazer verde, com, aqui já tem um campo de futebol, mas precisa quadras de esporte. Não é só de saúde e escola, mas também é a educação verde pelo esporte. Áreas de piscina, de ciclismo, pode ser criada neste bairro do Carlos, porque tem muita área verde a ser aproveitada como área de fazenda. Meu número é 43333. Eu gostaria de dizer que minha família sempre teve identidade com este bairro, por residir no bairro aqui em Cajueiro. Tenho parentes e família, que não devo citar o nome por uma questão pessoal. Aos jovens que aqui estão, eu posso afirmar que a esperança de dias melhores, com novos vereadores, e os vereadores que estão neste palanque, poderão contribuir com boas ideias, boas propostas, para o prefeito Carlos Magno alavancar a economia e dar emprego, com perspectivas para esta cidade. Boa noite, que o Filadelfa Alexandre, o jovem do PMDB, veio compor uma força muito importante do PMDB, como tem afirmado, é o prefeito Carlos Magno. Boa noite.